Oi gente, boa tarde. Hoje vou tentar aqui fazer um biscoito com batata doce e vou trazer para vocês aqui me acompanhar comigo. Eu não tenho certeza que vai dar certo né, porque eu não gosto assim de ficar medindo nada, eu vou colocar assim no olho mesmo. Se dá certo, vou mostrar para vocês e se também tiver dado errado, eu vou mostrar também né, que essa aí é a vida real e espero que vocês gostem né, e vamos lá comigo. Vai sair um barulho aí né, do vento, como eu falei, vou colocar aqui um né, o covilho, vou colocando aqui de acordo com o que eu vou achar que dá né, de licente. E nessa panela aqui, aqui tem a batata amassada, tem leite, tem manteiga da roça e tem sal. Aí vou jogar aqui dentro e misturar, se precisar de leite, coloco mais leite né, se ficar a massa dura. E é assim que eu vou fazendo. Vamos torcer aí que dá certo né. Eu vou colocar dois ovos. Caramba, eu tive sorte assim né, já assim de olho. E o que a gente ficou certinho, não vai precisar acrescentar mais leite, nem nada ó. Já tá formato ó, bom. Porque se a massa tivesse dura né, eu ia acrescentar mais um pouquinho de leite. Mas, como eu ver aqui né, a massa tá boa. Agora eu vou modelar né, o biscoito e colocar na forma. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou colocar um pouquinho de pó royal aqui né, um pouquinho de leite pra ficar bem fofinho. Que é uma dica importante né, que eu tinha esqueci de falar antes. Eu já enrolei né, aqui do meu formato. Agora eu vou colocar pra assar. Assim que estiver pronto eu volto a mostrar, pra ver se ficou bom. Oi gente, já está pronto aqui o biscoito né, vou mostrar aqui pra vocês. E aproveitei também né, e fiz um bolo. Esse bolo aqui, eu gosto de deixar assim bem douradinho né. É um bolo assim de fubá. Aquele fubá mais grosso né, de flocos assim que faz cuscuz. Aí eu gosto de colocar queijo, pensa que fica uma delícia. Eu vou abrir aqui um biscoito pra vocês verem né, como ficou. Olha, tá delícia, bem crocante por fora e bem macio por dentro. Aqui em casa né, a gente não tem costume assim de jantar né. A gente gosta de tomar café, daqui a pouco vou fazer um cafezinho aí né. Pra comer essas delícias aqui. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar né. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau.